Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, deixar registrado a minha alegria aqui, nesses próximos dias, o Distrito de Patrimônio da Penha, no município de Divino São Lourenço, exatamente no pé do pico da bandeira do Estado do Espírito Santo, a sua comunidade estará celebrando lá, na sua exposição, com o setor agropecuário, uma região importante do turismo rural, do agroturismo para o Espírito Santo. O Caparaó é um patrimônio não só do Espírito Santo, de Minas Gerais, que sai por todo o Brasil. E lá nessas águas do Caparaó, no Patrimônio da Penha, uma pequena vida, um pequeno distrito, um povo acolhedor, tenho certeza que estará recebendo todos os brasileiros. Uma vida que tem essa tradição de receber brasileiros, que tem a opção por uma alimentação alternativa, por hábito alternativo, mas que realiza, a partir da agropecuária, que é a razão econômica do seu povo, essa expoágua tão importante. Então, quero parabenizar Divino São Lourenço, o Patrimônio da Penha, e convidar os capixabos mineiros a estar com a gente, neste final de semana, então, lá nas águas do Caparaó.